a moçada do BDA aí ó doji Ram essa é doji Ram ainda era doji nessa época a revisão de suspensão de direção revisão de direção com suspensão tá com folga na coluna folga nos pneus folga na frente aí balançando tudo atendendo a pedidos da galera moçada a gente vai mandar a lavar certo vou mandar lavar essa doji Ram para fazer a revisão dela tranquilo então depois da vinheta o serviço da doji Ram senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o Netão falamos direto da Gautomecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA mais um BDA 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 4x4 hahaha o seu canal de caminhonetes do YouTube moçada é isso aí moçada doji Ram sim não é doji Ram beleza e para aqueles que falavam que tinha que lavar lá vamos antisserviço e para começar com aquele gás é o gás E aí moçada é bem Bato Grosso trator na rua tá vendo para ele passar por causa do barulho beleza vamos lá então doji Ram nessa época moçada ainda era doji Ram certo porque se eu não me engano pelas as a FCA né Fiat Fiat Chrysler Automotive que a Chrysler que é dona da marca doji foi adquirida pela Fiat rapaz essa Chrysler já foi da Mercedes já foi da Volkswagen já foi da Chevrolet enfim já foi de uma marca japonesa doji Ram se não me engano da Nissan não sei eu sei que aqui a craje teve sempre várias donas ao longo de sua história e se eu não me engano a marca doji que lá no começo dos anos 30 era do a doji Brothers carros doji Borders car é dos irmãos doji que lançar essa marca e lançar aqueles carros míticos né doji doji Charge Dart Challenger e eu tenho um sonho ainda de ter um doji Challenger e eu tinha o meu doji Charge vendi ele não terminei vendi agora o foco é um doji Challenger eu tô na dúvida de um 2010 ou um 71 o problema de 71 que umas 500 mil pratas mas vamos lá moçada essa aqui a doji Ram 4x4 aqui aqui tá o carneirão que é o símbolo da doji tá aqui ó big hard big hard grande e eu vou ver o que que é em inglês moçada Oi e aqui ó Ram 2.500 rívidos ou seja 2.500 trabalho pesado ou dever pesado motor camis turbo diesel o famoso camis seis cilindros moçada esse esse motor aqui moçada é tão brutal que ele vem vem caminhão tá esse motor aqui tem 309 cavalos de potência é um absurdo moçada ela tive ela vamos falar dos vamos agarrar na orelha do serviço então vamos qual que é o serviço do carro né então a falar nisso aí pessoal lava né então carro antes de mexer lava o carro lava o carro beleza lá vamos deu tempo o que ele deixou o carro aí e a gente lavou o carro moçada o light ou sabe aqui o eu falar para você de serviço tava com a coluna de direção solta moçada que a gente não tinha nem percebi tava solto tava uma pancada aqui e quando você mexia no no guidão você mexe aqui no guidão guidão entendeu guidão então tá aqui ó tá com você mexia aqui mexia o pedal de freio ó ficou justo como cunha certinho bonitinho beleza então e aqui ó qual que é o problema pessoal primeiro cubo tá com folga certo a suspensão tá muito tá dançando essa suspensão a gente tá fazendo a pré-avaliação dela aqui moçada bucha pivô terminal vamos ver o que que tá fazendo dançar moçada qual que é o famoso B.O. aqui nesse carro sabe geralmente essas buchas de tirantes assim ó e costumam folgar e vamos ver certinho só daqui a pouco eu mostro para vocês a fazer uma partilha tá bem minha vida ali minha tala como diz meu compadre tá minha tala então é isso moçada do Jorge Iran e o cara vai revisar para vender moçada entendeu Olha que cara direito revisar para vender eu vou dar uma embelezada nela aí nesses esses faróis vamos dar uma geral nela moçada então é isso essa rank a suspensão eu ia levantar no elevador moçada mas eu achei ela muito estambolicamente grande certo eu falei não vou fazer no chão mesmo vamos fazer revisão na dor de dan a moda antiga então basicamente moçada aqui nessa dor de dan é suspensão e o coluna de direção já foi fixada a o pqp também quebrou moçada aqui ele soltou o pqp aqui ó vamos desmontar ele vai ver o que que dá para fazer mas olha que coisa moçada ele tá atrás do painel ó olha lá tá vendo não sei se vai ter que tirar esse painel fora para tirar ele eu já vim aqui ó quebrou o suporte aqui ó tem tem a peça aqui ó tá aqui ela ficou aqui e ela já dela tá lá ó vou ter que tirar fora e colar eles com uma cola especialista na chamada a venda choque aí ó nós esse nome é top né essa marca é top carro bom moçada interior preto chique aqui no interior preto não couro preto nos bancos e ao carneirão aí símbolo da doge e é isso aí então moçada do BDA doge run os amantes dos motores cumes diesel e para galera da das importadas aí essas dó jona serviço de doge run suspensão moçada da bicada nesse like aí moçada essa semana a gente motor quatro pneu na doge rambra acende até o vídeo né que ela era doge rã ainda aí nós instalou aquele uratane buffet numa rã que aí não é mais doge agora é só rã é marca rã rã inclusive a rã que essa aqui é a 2 de 500 né a rã vai lançar a picape 1500 aqui no Brasil forte de Hilux para concorrer nessa nessas caminhonetes aí Hilux DS10 Ranger não aqui beleza e dois mil anos depois moçada do BDA moçada de águia caminhões novamente doge rã vocês perceberam que o farol dela tava embaçado vocês chegaram a perceber isso depois do vídeo pois é vai ver um um terceirizado nosso aqui fez um pulimento no farol moçada olha que beleza que ficou o pulimento do farol ó top né aí moçada chegou os cubos da doge rã dá uma olhada o tamanho desse cubo aí jovem olha aí como vocês sabem nós usamos os cubos da pfi pediu os dois cubos um tá aqui o outro tá aqui dentro ó o mestre black o mestre black está garrado na origem moçada o mundo é isso mesmo eu vou pegar esse muso vai fedendo pneu você vai lá e aí vai desmontar aqui moçada agora como você tem que tirar tudo isso aqui aqui fora disco pastilha tudo daqui a pouco vocês vão ver a desbulhada que o mestre black vai fazer nessa suspensão dessa doge rã aqui aí trocar esses dois cubos moçada uma gente já tirou da caixa né caixa dele aqui ó para conferir a furação bateu a furação como eu disse para vocês ó ele vem protegido moçada é peça de alta qualidade moçada eu já padronizei na águia todos os cubos quem tá usando aqui as caminhonetes o cubo pfi beleza moçada bom então é isso aí eu tô vai começar agora desmontagem e vai para trocar as buchas do estabilizador e eu vou cortar essa assim e aí e aí e aí e aí é muito bem eu vou mostrar para vocês olha como é que a peça quando é boa moçada até a lata até a embalagem é boa até a embalagem é boa olha só olha o cubo aí dentro que beleza né moçada vem o certinho alojamento aqui da parte traseira do cubo a parte da frente dos parafusos nota 10 nota 10 e então vamos a desmontar agora moçada muso garrado na orelha desmontando ali o cubo daqui a pouco a gente já olha o cubo no chão ali e a suspensão desmontada e aí moçada do bebê a estamos aqui do lado direito da Dodge Ram lado do carona que o mestre Black já montou outro cubo o cubo velho lá no chão tá vendo o cubo desse lado que é o tamanho do cubo passado e ele é preso aqui ó na manga de eixo por esses quatro parafusos aqui ó dois embaixo dois em cima aí tem todo o conjunto aqui moçada da peça aquele toda peça e esse e esse e esse cubo da da peça e moçada olha que interessante ele vem com o sensor do ABS junto moçada ali vou mostrar para vocês aqui ó e valei moçada sensor do ABS junto peça de excelente qualidade moçada e o mais interessante que é plug and play moçada você se tira um coloca o outro não tem uns esses cubos que a gente que a gente pega aí moçada meu Deus do céu tem que tirar um pouco aqui que não aperta tem que dar um passe aqui tem que acertar essa rosca a rosca fora do centro já peguei de tudo esses cubo made in China aí moçada let's say China então tá aí ó tem que fazer toda essa desmontagem moçada do sistema de direção ali tirar pinça tirar recolher a pinça para o lado tirar espelho de roda moçada a pinça foi lavar o espelho deu um talento aqui moçada ó lixou aqui tá vendo aqui ó tem uma lixada aqui ó lixou para que o cubo assentar perfeitamente aqui ó beleza olha que beleza aqui ó o outro lado já tá trocado moçada esse aqui é desse lado aqui vamos ver o do outro lado e olha aí e já está montado sabe o cubo novo prisioneiro já vem novo obviamente olha o sensor da ABS trocado você só da ABS novo moçada que beleza né não moçada o sensor da ABS velho no chão aí ó e é isso aí moçada do BDA eu conheço mecânico opa eu conheço mecânica moçada que pega sensor novo aqui que vem no cubo tira guarda e põe o velho no na caminhonete é moçada eu sei de muita coisa nessa vida mas é isso aí moçada tá aí ó cubo da Dodge Ram montando moçada Dodge Ram serviço de cubo moçada a parte do volante tava com folga já foi feita daqui a pouco a gente vai terminar ela acho que vai fazer você alinhar ela depois também e aí fica pronto beleza moçada é isso aí Dodge Ram e aí moçada do BDA olha o músculo olha aí a elegância em pessoa a moçada tirou o sensor da ABS tá vendo para montar ele tá certinho já tirou que ele vai montar o novo você me sentiu aquele é o cara aí moçada tem aquela habilidade ó ó sempre falei que é para o pessoal escutava se eu a limpada aqui dentro do aonde que vai encaixar do público aqui uma graça azul a sua garçinha azul aqui graças leve não muito não é só um só para ver se eu vou resumir com duas palavras para bem e essa é aquele momento que o mecânico tem que ter três mãos que tem que segurar o espelho encaixar o cubo ainda pôr parafuso E aí você sei que a sua terra aí aí moçada cubo novo tá vendo esse rapaz essa peça é muito boa viu nota 10 moçada é isso aí é bora trabalhar e agarrar na orelha lá esse parafuso vem por trás se viram ali né mas você mostra aí o parafuso por trás ali né aqui ó ó lá vem aqui ó e aí ele atravessa mangueixo atravessa espelho e prende no cubo beleza moçada é isso aí muso fazendo troca na troca dos cubos dessa doge run moçada do BDA já como está virando tradição encerrando vídeos de caminhonetes aqui na rampa de alinhamento moçada principalmente as caminhonetes como essa doge run que já chegou alguns dias na oficina e ficou aqui uns 20 dias esperando peça moçada e vamos lá então ver o que que nós fizemos nela moçada vocês viram aí que o Messias já tinha trocado os cubos muito bem moçada do BDA olha isso aqui por fim finalizou moçada com essa bucha do estabilizador ó nesse material azul aqui como é que é o nome dele moçada fala aí nos comentários aí polo eletano polo eletano polo eletano pilo eletano pelerura não sei moçada eu sei que trocou vou ter a bucha aqui e a outra bucha aqui ó azulzinha tchan tchan ficou bom beleza moçada aí trocou os cubos mas o cubo tá interno ali ó não dá nem para ver e fizemos aí moçada olha eu vou falar para vocês em a doge run é um caminhão é um cavalo de caminhonete moçada não caminhonete é um cavalo olha o tamanho disso moçada olha esse diferencial dianteiro olha essa carcaça dianteira é um eixo de caminhão cara é um eixo de 11 e 13 olha aí é impressionante moçada é tudo super dimensionado nela moçada essa aqui é brutal não olha o tamanho do diferencial traseiro moçada olha o tamanho da batata olha aí é impressionante né não sabe bom então se mostrar bem isso aí ó e assim terminamos gostar do serviço desta doge run que não foi uma revisão foi um serviço e aí trocou essa bucha do estabilizador cubo prendeu algumas coisas alinhamento balanceamento enfim foi isso que foi feito nela moçada do BDA a doge run aí ó o carneirão aí ó agarrado na orelha do carneiro então é isso moçada do BDA moçada do BDA e aí moçada gostaram do vídeo da doge run foi feita a doge run 2008 essa aqui ainda era doge run no canal aí temos aquela outra caminhonete que era a rã aí a FCA como é que fala aposentou o nome doge beleza moçada então tá aqui pronto vamos entregar para o cliente e moçada você já se inscreveu no canal moçada vamos se inscrever no canal aí não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho moçada nosso canal de uma estagnada de uma estagnada esses últimos dias aí moçada vocês sabiam que que mais da metade dos da nossa audiência de pessoas que não estão inscritos nosso canal pois é então se você não tá inscrito ainda se inscreve dessa força para gente aí dá o like no vídeo para fortalecer vamos crescer o nosso canal que o nosso canal aumentando moçada e crescendo aumenta a audiência o kogo o YouTube recomendo nossos vídeos e aí a gente pode produzir mais vídeos com mais qualidade moçada olha já comprei o celular melhor para gravar já comprei um programa de edição então vamos lá moçada estamos investindo no nosso canal beleza é o nosso canal BDA o seu canal o nosso canal de caminhonetes classe A e antes de encerrarmos vai a mensagem cheia de charme ou melhor a mensagem mais classe ainda que também é cheia de charme das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal de caminhonetes está mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bomba então não se esquece de dar o seu like inscrever no canal e trocar o sininho das notificações beijo o coração a águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aqui e a braço